E aí galerinha, estamos aqui, a fliperama, o Shopping Rumbar, a Aracanita Jepa, aí ó, dá uma novidade aí, quem sabe jogar, sabe jogar aí ó, tem aquelas moedinhas aí, aí ó, e esse aqui quem lembra, quem lembra desse aqui, hein? Eu ia saber quem era o bom aqui, né? Tá ligado, a gente tá em manutenção, ó. O Shopping Rumbar, galera, aqui ó, olha lá, ó. E a filha tá ali doida, ó. Rapaz, vem, rapaz, a filha tá doida aqui, ó. Sabe de fato, tchau. Esse aqui, né, é relíquia também, né? Também aqui é relíquia, quem sabe sabe aqui, ó. Muito tempo aqui jogando aqui, muito tempo. Isso aqui é uma capricinha, né? Mas tem uns antigos, tem uns antigos. Vai lá, papai, vai lá. Aí, papai, aqui esse conto aí tá com tudo, né? Aqui, papai. X. O que foi? Achou o que aí, vocês? É. Olha lá, cara. Ah, eu não olha. Ah, galera, que legal, ó. Aqui você pega, e você também pode pegar aqui, mais pontos pra você jogar mais, ó. Eu vou achar aqui, pega aqui, ó. Agora, agora tá no carinho, velho. Eu vou pedir pra cada retrativa, muito caro. E esse aqui, quem bater mais forte, hein? É, hein? Lembra o chave, né? E tem esse aqui mais forte. E esse é pesado? É mais ou menos. Uma bataquinha. E o espante segue. Agora é carinho, velho. 5. 5. 5. 5.20, velho. 5.20 pra bater num negócio desse aí? Olha, louco. É carinho as coisas aqui, é carinho. Olha, tem um pulazinho aqui pra criançada. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Tchau, tchau.